Música 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 3 a 2! 3 a 2! Isso! 5! Vem mais! Vamos! 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 Começa! Oh! Legenda Adriana Zanotto A oportunidade boa é buscar treinar bem e aproveitar ela, se jogar, aproveitar da melhor maneira possível e ajudar a equipe. Uma semana cheia, estamos treinando bem intensamente, então bem forte. Eu acho que é o que a gente precisa, treinar bastante, treinar firme e com uma semana cheia para o Dorival passar tudo para a gente vencer o próximo jogo. Legenda Adriana Zanotto